Vamos dar um grupo? Tá? Olha lá. Aquarela na Xaba, velocidade 70%, gravação DVD da Betty Carvalho. Dois e quatro. Toma o anulinho. Vamos entrar agora. Um, dois, três e... Vai parar e vai virar choro. Parou? Choro? Vai virar choro. Vai parar e vai virar choro. Choro, dez. Um, dois, dois, três. Voltou. Choro? Vai ter uma pausa para voltar para o ar. Parou? Dez, dois, voltou? Se quiser, dá para fazer choro tão fácil também. A época de rua tem, né? Se eu tenho choro aqui ou não. Vai voltar para o partido alto. Onde está a gente que vem aqui ou não. A época de rua... Onde está a gente que vem lá. Vai ter uma pausa. E vai ter uma pausa. Tô, Jéssia. Um, dois, dois, dois. Voltou pro Jéssia. Aí agora que vai mudar pro meio, entrou no samba, né? Calma. Trocou. Vai parar e a gente vai marcar quatro pés, né? Olha, a Paula parou. Volta. Aí ele batia o choro. Voltou pro samba. Aí agora, o breque em vez de marcar vai ser diferente, né? Vai ter... Agora, parou. Voltou. Agora, ele vai voltar pro ar. E a gente volta pro choro, né? Voltou pro choro. Um, dois, dois, três. Agora... Partido alto. Um, dois, dois, três. Voltou pro choro. Voltou pro choro. Voltou pro choro. Um, dois, três, dois, três. Voltou pro choro. Um, três, dois, três. Tchau. 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 Tchau.